Pense nisso, sobre as pessoas viajando, bem, essas pessoas não vêm à igreja assim só para serem vistas, não há como que o mundo exterior veria alguma beleza nesse lugar, são todas pessoas comuns, pobres, comumente vestidas, não há grandes hinos de algum coral com pretensões angelicais, órgãos de tubos e janelas de vidros coloridos, vocês têm de se esforçar para conseguir um lugar no banco e ficar de pé junto à parede, e não vêm para isso, mas vêm porque há dentro deles algo que enxergam a beleza que o olho natural não enxerga, é um olho espiritual que enxerga a beleza de Cristo, é por isso que eles vêm assim por dias, antes de termos o culto, eu constantemente oro, vou para o mato, levo no bolso, digo a esposa, vou caçar esquilos esta manhã e ponho um lápis e um bloco de papel no bolso, logo que fica claro o bastante para enxergar, estou encostado numa árvore em algum lugar, as mãos erguidas para o ar, dizendo, Senhor, o que posso fazer hoje? O que tu queres que eu dê para os teus filhos? Então, quando topo com alguma coisa que parece arder, quando a presença dele se aproxima, começo a ouvir algo à distância, algo assim, duas vezes dois igual a quatro, mais perto, duas vezes dois igual a quatro, duas vezes dois igual a quatro, duas vezes igual a quatro, seguidamente assim, é a presença dele vindo, renda-se, e após algum tempo, você vai para fora de si, vem uma visão, vá a tal lugar e a tal lugar, está vendo? Começa a partir da meditação da sua mente em Deus, fora do mundo, longe do mundo, fora do deserto, sozinho, e começa a vir um, digo, qualquer número, algo assim, algo que começa gradualmente vindo devagar, então vem mais rápido e mais rápido, senta-se ali, ergue as mãos sem dizer nada, com as mãos erguidas, e você se dá conta que todo o seu ser está arrebatado, então vê coisas que ele quer que você conheça, mostrando-lhe coisas por vir, às vezes chega a um ponto, a um certo ponto, então para, não passa, há uma visão, então as escrituras se combinam, eu pego meu lápis, é modo a não esquecer e anoto, e vou para casa, examino, estudo, e às vezes nem faz sentido para mim, quando estou examinando, então, depois de um tempo, aqui está, clareia, e lá vai de novo, então eu pego o livreto assim, começo a esboçar o mais rápido possível o que ele me diz, e pense, Senhor, irei ao tabernáculo, e lhes irei, eu venho, eu tenho algo para eles, bem assim que isso vem, exatamente, sem que primeiro ele o dê a mim, não posso divulgá-lo, de modo que sobre estes pequenos esboços que vocês me veem consultando, primeiro eu comecei, e não recebi esta parte aqui até cerca de um ou dois dias atrás, lá no mato, agora, essas pessoas, então Pedro está dizendo aqui, como devemos ser participantes da sua natureza divina, agora cada um de nós está tentando crescer a estatura de Deus, agora depois de concluirmos os sete selos, então, no tempo do toque do sétimo selo, ou do desatar, claro que sabemos o que é um selo, para desatar o ministério, para desatar sete selos, e veremos isso no quadro, está desatando uma mensagem, algo que está selado, domingo passado, à noite, preguei sobre a chave, e a chave é a fé, a fé segura a chave, e a chave é a escritura, e Cristo é a porta, está vendo, assim a fé toma as pequenas articulações da escritura, e destranca as glórias e bondade de Deus para o seu povo, está vendo, assim é a fé que segura a chave, destranca Cristo para o povo, destranca, revela isso. Legenda Adriana Zanotto